Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje estamos mergulhando no KDE Plasma 6.1 Beta. Há muito o que abordar, então vamos analisar. KDE Plasma é um ambiente de desktop popular para Linux, conhecido por sua personalização e desempenho. A equipe do KDE acaba de lançar a versão beta do KDE Plasma 6.1, que vem com novos recursos e melhorias interessantes. Esta versão ainda está em testes, então você pode encontrar alguns bugs, mas nos dá uma ótima visão do que está por vir. Primeiro, temos o recurso de sincronização explícita de GPU. Isso pode parecer técnico, mas é um grande negócio, especialmente para aqueles que possuem placas gráficas NVIDIA. Isso ajuda o sistema a decidir exatamente quando mostrar os quadros na tela, reduz o atraso e corrige falhas gráficas, tornando tudo mais suave. Se você já teve problemas com o plasma no Vailan antes, esta atualização deve resolver muitos desses problemas. O próximo KDE Plasma 6.1 Introduz Buffer Triplo. Esta é uma técnica que torna as animações e transições na tela mais suaves. Você notará menos falhas e uma experiência geral mais refinada. Flatpak é um sistema de distribuição de aplicativos que funciona em quase todas as distribuições. O Plasma 6.1 melhora o suporte para esses aplicativos. Seus aplicativos Flatpak devem funcionar melhor e integrar-se de maneira mais suave com o resto do sistema. Há uma nova página de área de trabalho remota nas configurações do sistema, que permite configuração fácil de logins de área de trabalho remota usando o RDP, Abreviação de Protocolo de Área de Trabalho Remota. Isso é ótimo se você precisar acessar sua área de trabalho de outro computador ou ajudar alguém a solucionar problemas de sistema. O Plasma 6.1 introduz um efeito de cursor que oculta automaticamente o ponteiro do mouse após um período de inatividade. Isso é especialmente útil para apresentações ou sempre que você estiver assistindo a um vídeo. As notificações no KDE Plasma estão melhorando. Eles agora são mais informativos e personalizáveis, ajudando você a ficar por dentro do que está acontecendo no seu sistema. Agora você pode salvar manualmente sua sessão no Vailan. Isso significa que você pode salvar seus aplicativos abertos e restaurá-los na próxima vez que fizer login. O inicializador de aplicativos agora permite fazer cálculos e se você precisa de conversão diretamente. Basta digitar sua consulta matemática ou de conversão e o Kikr mostrará a resposta ali mesmo. WireGuard é um protocolo VPN moderno e rápido e o Plasma 6.1 melhora o suporte para ele. Configurar usando uma VPN WireGuard agora é mais fácil e confiável. Este recurso agora está habilitado por padrão. Quando você agita o mouse, o cursor fica maior e mais fácil de ver, perfeito para aqueles momentos em que você não consegue encontrar o ponteiro do mouse em uma tela ocupada. Se você tem um laptop com teclado retroiluminado RGB, este é para você. Sincronize a cor da luz de fundo do teclado com a cor de destaque do sistema. Isso resulta em uma configuração mais coesa e visualmente atraente. Snap é outro formato de pacote similar ao Flatpak, e agora você pode atualizar manualmente os aplicativos Snap do Plasma. O Discover lhe dá mais controle sobre seus aplicativos e garante que você sempre tenha os recursos e correções mais recentes. O widget de energia e bateria recebeu diversas melhorias, informações mais detalhadas e melhores opções de gerenciamento de energia e uso da bateria do seu dispositivo. Suporte a varredura direta para a tela se você usar uma configuração de rotação de tela. Isso melhora o desempenho e a qualidade visual das telas giradas. X-Vailan é uma camada de compatibilidade para executar X11 no Wayland. KDE Plasma 6.1 oferece melhor suporte, o que significa que esses aplicativos funcionarão com menos problemas. Restauração de sessões para Wayland é um novo recurso experimental que tenta reabrir os aplicativos que você abriu quando saiu pela última vez. Isso economiza tempo e leva você de volta ao ponto onde parou mais rapidamente. A página de configurações do sistema está ganhando uma aparência nova e moderna, navegação mais fácil e uma experiência mais agradável na configuração do seu sistema. A data de lançamento final do KDE Plasma 6.1 está agendada para 18 de junho de 2024, mas se você estiver ansioso para experimentá-lo agora, a versão beta está disponível. Você pode testar a versão beta nas distribuições OpenSUSE ou KDE Neon, mas lembre-se que é uma versão beta, então você pode ter alguns bugs e não é recomendada para trabalhos críticos. No geral, o KDE Plasma 6.1 parece ser uma atualização fantástica com melhorias significativas e novos recursos interessantes. Esteja você procurando melhor desempenho, novas funcionalidades ou apenas uma experiência mais sofisticada, há algo aqui para todos. Se você é um usuário Linux, está é definitivamente uma atualização pela qual esperar. E, como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.